Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje eu tô meio pensativo, porque acabaram de me marcar num negócio no Twitter Perguntando se o Domingão na Arena hoje é o último da season E cara, talvez, por quê? Porque no próximo domingo vai ter o evento E aí eu vou gravar o evento, não a Arena, óbvio Então sim, tem chance dessa aqui ser a última Arena dessa season Mas na real, às vezes os caras não resetam os pontos da Arena, né? Demoram um tempo, então talvez não seja, talvez seja, sei lá Ou talvez eu gravo um vídeo no meio da semana jogando Arena Eu não sei, vamos ver A única coisa que eu sei é que estamos na Divisão 7 Eu vou comprar essa skin aqui pra gente entrar no clima E isso vai dar muito ruim, mas antes de eu continuar, vocês entraram em dois segundos Pra deixar o seu gostei, se não, cara, sei lá Essa vaca vai estourar, meu Deus do céu Se inscreve no canal, tem vídeo todo dia Code Derikito na loja Y, Derikito, se você usa, eu te amo, mano Obrigado de verdade quem tá usando esse code E é nóis, vamos lá pra nossa última vez na Divisão 7 Ou não, sei lá Sim, estamos na Arena, olha só O cara tá com o bagulho do Santos aí, mano Ô, o Fernando Diniz foi de base, né, infelizmente Pois é Ô, ô, ô Que isso, velho Não pode nem jogar isso aqui, sabe Eu só tô dropando e tal Mas é, informações irrelevantes Eu sou o Dinizista Mas vamos lá Vamos falar sobre um Fortnite Battle Royale Já uso matadura aqui Ô, eu curti essa skin, hein Esses detalhezinhos verdes é muito da hora O cara tava ali mesmo O cara subiu aqui, velho Cara Ai Uh, show Me dá essa diga Tamo junto Ô, louco Que você acertou Aí não, hein Ó, tem um cara aqui, mano Ai Nossa, o que que foi isso? Acabou o material, cara Acabou a bala Acabou tudo Nossa, não é possível Ok Eu não sei como eu tô vivo Tinha que pegar na cabeça, tá ligado? Ah, é Acabou tudo Ó esse drop, hein É isso Vamos, vamos Ai Meu Deus do céu Slobbers Boa, garoto Cara, vamos fazer história, vai Eu tô afim de ganhar aqui na divisão 7 Vai dar tudo certo Olha O que? Esse cara assim? Tá bom Tem um cara Uh, valeu Matamos um MC Se o Leozinho, ó Come um Slobbers Show Eu só ouvi uns passinhos, né Ai De novo ouvi um passinho Nossa Nossa Não Que eu ati... Ô, louco, velho Eu atirei, não atirei, não Eu devia ter enganado ele, né Eu tô pensando que eu tô jogando o caso Ô, vai Agora é sério Vamos lá Vamos focar Uh Agradeceu o motorista do ônibus É pra esse cara mesmo que eu vou morrer, hein Zueira, essa aqui A vitória não escapa, hein Olha só Eu queria... Tá bom Ele vai me atirar Eu odeio... Não tem baú em lugar nenhum Ó, relaxa Tá tudo sob controle, ó Três bauzeiras Pegamos 50 SMG Nossa Mas tá muito sob controle isso aqui Relaxa Eu só levei umas balas ali pra dar emoção Confia no pai Ok Pera aí que o cara fez eu fazer uma coisa aqui que eu não queria fazer Comer Slobbers O cara aqui Olha esse palhaço What? Os caras são inteligentes demais, velho Infelizmente Nossa E aí? Xiii Ai, ai, ai Que bom Shotgun melhor Imagina a certa, mano Do nada eu mirei e vi um cara Seria da hora, hein Pô, o que fizeram com a cerca da minha casa aqui, hein Tá rolando um vandalismo brabo aqui Vou quebrar tudo também Isso, garoto Olha a vitória vindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo, sabe quando você sente Que susto Cadê? Dois golpe Imagina dar um HS Eu vou ficar tentando, mano Parei, parei Vamos jogar sério Que isso? Tem um carro aqui, velho Isso, vai embora Nossa, o que eu fiz, velho? Quase Olha o que o cara tá fazendo O cara tomou dano de queda, hein Olha O que? Cara Nossa Caraca, velho Cê Vou falar nada, velho O cara completamente biruta das ideias Ai, o importante é que deu certo, né Tá, eu tô com muito medo de ver aonde fechou E... Nossa, fechou longe Ah, meu, eu tô com três jumps Tá suave Tem um cara ali na montanha Ah, eu vou ter que ruxar lá, mano Olha isso Ai, como assim? Eu sou um gênio O cara tem um QI absurdo pra jogar esse jogo, né É inacreditável Olha, ele tava esperando alguém ali, hein Que filha da mãe, hein, mano O cara babaca, hein, mano O cara... Desnecessário pra caramba, hein, amigão Olha, cê vai me lazar na montanha? Olha, eu tô... Tem outro cara me lazando Nossa, tem cara aqui Ia ser da hora Não, eu usei um jump aqui sem querer Era o meu último jump Inacreditável Nossa Eu roubei a Q Ué Eu acerto... Cara, não é possível que eu errei esse tiro, mano Eu atirei primeiro Ai, que molecada mala, hein Marece a palavra certa Mala O cara tá aqui Nossa Tá Você pode parar? Seu mala do cacete Não é possível Não tem um baú nessa casa, mano Ah, não O quê? Não era a minha pa... Ah... Que tristeza, hein, velho Que isso? Tô malhando em cima da... O quê? É a primeira vez que eu vejo isso, mano Ah, não Olha esse cara Olha esse cara Pera, 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 pera Foi, 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 foi Pula aí, né Ah, não Que que é isso, velho Eu não consigo... Eu abri... Que tristeza tá acontecendo aqui, hein Que palhaçada Ele tava campeando na escada Isso aí Que isso? Que? Que? Ah, não Ah, não Eu sabia que você tava... Tem o cara aqui atrás de mim Pera, que eu vi Eu não sou trouxa Ai, ai, ai Pera, ninguém toma shotgun melhor, não, mano Essa shotgun é péssima Toma esse shieldão Ó, agora as coisas estão começando a andar, parece Tava só sofrendo até agora Mas acho que agora vai Na verdade, eu tenho certeza que não Mas eu tenho que ser um pouco otimista aqui, né Ó, tá rolando uma treta aqui E eu tô com uma tática cinza Quais são as chances de dar ruim? Ai, como não pegou esse último ultimo Olha o... Nossa, como é insuportável a divisão sétima Ai, ai, ai Eu pensei que ele ia tá camperando lá na escada Ele tava já aqui Nossa Eu tomei, hein Ah, ah, ah Gusto cabeçudo O cara tem uma cabeça enorme Eu vou jogar só mais uma E é isso Não importa se tá com dois minutos de vídeo Tô nem aí Olha o erro que eu tô cometendo, velho Eu vim no baú mais exposto aqui Vai tomar shield, não Nossa Que bom Que bom Eu não queria encerrar o vídeo assim Usa um kit pra 12 de vida Mano, tem mais gente aqui Tem um cara ali, hein Isso 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 Mano, eu dei muito dano em você Calma Espera É impossível ter paz nesse jogo E como que eu errei? Isso, eu sou muito péssimo, velho Ui, eu acertei agora O cara Ok Putz, o cara vai roubar meu loot ali Ai, ai, ai Não é possível que você tá Tem um cara Cara, que que é isso, velho Não, não, não É a menor condição, mano